Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui com uma esponja de aço. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, que tá bem manchado, bem engordurado o box aqui do banheiro. Eu vou tentar filmar pra mostrar pra vocês a dica que eu vi utilizando essa esponja de aço. Lembrando que tem que estar seco aqui o box, tá? Não pode estar molhado. E a esponja também. E aí a gente vai passar pra tirar toda essa gordura e aí depois a gente faz a lavagem normal. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Troquei aqui um pouco o ângulo, que eu acho que vai ficar melhor pra ver, ó. Dá pra ver que aqui tá bem engordurado. Na verdade o box inteirinho tá assim, mas acho que por conta da claridade da janela não dá pra ver muito bem. Aí agora eu vou entrar e vou passar pra vocês verem. Uau! Eu nunca tinha feito assim com ele a seco. Eu lembro que há muito tempo atrás eu já testei, mas eu acho que eu fiz da forma errada. Olha que legal. E há uma coisa que eu pesquisei muito antes de fazer. Não risco o vidro, tá bom? Que é uma das minhas preocupações. Mas olha isso. Nossa, que dica maravilhosa. Eu sigo uma blogueira no Instagram, que ela sempre usa essa dica. E eu nunca lembrava de fazer. Aí eu já falei, ah, vou gravar com as meninas que lavam no banheiro. Eu vou testar essa dica. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas olha a diferença disso. Pra isso. Eu vou dar uma olhada aí pra ver se consigo mostrar pra vocês. Dá pra ver, ó. Olha aqui onde eu passei. Dá pra ver até a marcação aqui, ó. Dá pra ver certinho a marcação. Olha onde eu passei e olha onde eu não passei. Que diferença. Olha, eu vim aqui de pertinho pra mostrar. Aqui dá pra ver bem melhor. Olha como que tá engordurado. E outra coisa que eu achei interessante. Você não precisa fazer força nenhuma. E quando eu venho só com a esponja e o sabão, eu faço muita força e mesmo assim fica engordurado. É muito boa essa dica. Nossa. Que arrependimento de não ter feito isso antes. Eu devia ter pesquisado mais pra poder fazer direito. Que eu lembro que eu fiz uma vez. Mas eu acho que eu fiz com ele molhado. E não gostei muito não. Achei que deu muito trabalho. E aqui não. Olha isso. Que diferença. Aqui já não consigo mostrar. Porque já basta bastante a claridade. Mas aqui, ó. O espelho. Eu vou aproveitar que já tá engordurado. Olha, até as lecinhas saiam. Aqui eu já não vou passar. Porque tá bem molhado. Tá vendo? Vou passar acho que um pano aqui. Eu vou secar pra poder passar esse aqui. Eu achei que... Que como esse daqui molhado. Ou, né? Qualquer local que estiver molhado passar. Não funciona muito bem. Então tem que ser seco mesmo. Já passei toda a esponja de aço. Ficou, ó. Uma belezinha. O único lugar que eu não consegui passar é nesse vão aqui, ó. Esse vão é muito difícil. Mas dá pra ver a diferença. Tá até mais opaco, né? Aqui tá mais engordurado. E aqui, ó. Tá até liso. O passamont tá liso. Acredito que funcionou super bem. Então fica essa dica aí. Se vocês forem fazer. Não faça com box molhado. Eu já fiz. Não gostei. Fica soltando os fiapinhos. Depois você tem que enxaguar bem. Nossa, dá muito trabalho. Fica com... É muito mais difícil de lavar. E assim com ele seco, não. E você não faz esforço nenhum. Vocês conseguem ver o brilho que tá isso aqui? E não foi lavado ainda. Nossa, gostei demais. Demais. E olha como tá encardido. Olha lá o chão. Tá muito sujo. Meu banheiro é branquinho. Então qualquer sujeira parece muito fácil. Aí agora eu vou dar uma geral aqui. Né? A pia também tá bem suja. Aqui no vídeo parece que não roça tanto. Mas olha aqui como tá bem encardido. O espelho. E é isso. Olha eu aqui. Agora eu vou dar uma limpada aqui. Limpar, não é? Limpar os brinquedos da Helena. Que ela brinca na água. Lavar a banheira dela. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Mas olha essa dica. Tá aprovadíssima. E aí eu vou mostrar um pouquinho. Tchau. 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 Vou destacar aqui e vou cortar um pedacinho só para tirar essa parte que geralmente rasga, né? Então, vou cortar só esse pedacinho aqui. Aí eu vou abrir ele aqui na pia. Vou deixar ele aqui no cantinho para não cair. E aí esse pedaço aqui, eu vou dobrar ele para dentro, tá? Eu dobro, não precisa ser muito. Assim, os quatro dedos já é o suficiente, tá? E aí, eu vou fazer igual que eu estivesse aqui fazendo aquele papel de carta, dobrar para um lado e depois dobrar para o outro. Procura fazer bem retinho, deixar bem juntinho, para na hora que a gente virar não ficar diferente, tá? Aí, agora, eu vou posicionar ele de volta aqui, como se estivesse fechando o rolo. Tá vendo? Para ele poder fixar aqui no lugar, eu vou abrir a torneira, vou fechar, esperar parar de pingar um pouco. Geralmente, fica um pouquinho de água parada aqui. Aí, a gente vai carimbar. Segura, dá uma forçadinha. Eu sempre seguro a torneira para a gente não levantar e estragar lá atrás a torneira. Então, eu seguro um pouquinho só para aquela gota de água que para aqui, aí ela descer aqui para o papel higiênico. E aí, fica. Deixa eu focar aqui que não está focando. Aí, fica esse desenho aqui. Tá vendo? Fofinho, né? É uma coisinha tão bobinha, mas para quem gosta de cuidar da casa, fazer umas coisinhas diferentes, eu acho que fica um charme. Aí, o que você pode fazer aqui? Você pode colocar alguma florzinha. Eu vou pegar uma lá só para mostrar para vocês que legal que fica. Eu não sei para vocês, mas para mim faz toda a diferença. Colocar uma coisinha decorada, perfumada. Aqui, eu poderia colocar uns quadrinhos, uns vasinhos de flor também ficaria muito bonito. Outra dica também, tem gente que coloca uns rolinhos empilhadinhos de toalha mesmo, de rosto. Faz uns rolinhos também, fica legal. Colocar um cestinho pequenininho, ou um difusor de ambiente, ou um vasinho de flor. Eu acho que super combina. No meu caso, eu não consigo colocar por causa da Helena, né? Tanto pela questão de quebrar, ou derrubar, se for o difusor. Então, eu acabo deixando isso daqui só para decorar mesmo. Nesse caso, ela pegar, não tem perigo de estragar, né? Agora, eu vou mostrar como que eu faço com as toalhas, que eu deixo tudo pendurados aqui, tá? Ah, e detalhe do banheiro. Falta secar o chão aqui ainda. Mas, eu vou falar aqui um pouco do box. Aqui, eu não seco o box, não seco o azulejo. Porque eu acho que dá muito trabalho. E sempre quando eu lavo o banheiro, logo em seguida, eu gosto de tomar um banho. Mas, deixa eu vir aqui desse lado para mostrar melhor. Até um pouco embaçado, por causa da água quente. Então, agora não seria um bom momento para mostrar. Mas, vocês conseguem ter noção. Olha o espelho que está isso aqui. Aí, está com coisinhas de água. Porque, como eu falei para vocês, eu não sequei. Mas, eu super aprovei a dica. Está molhado. Então, se eu secar, provavelmente vai ficar mais... É mais um espelho ainda, né? Mas, aqui, vocês conseguem ver? Até o desenho aqui do registro. O registro está aqui, ó. Então, assim, está um espelho, um espelho. Eu gostei demais. Está muito aprovado. Então, vocês testam aí. Depois, vocês me contam. Quando eu pego a toalha limpa, principalmente limpa, né? Cabe, deixa eu lavar o banheiro. Quero deixar bem arrumadinho. Eu dobro ela no meio, primeiro. Do jeito que está aqui. Deixa eu até arrumar aqui para dar duas vezes. Eu dobro ela no meio. E, depois, eu faço igual vocês viram no vídeo da toalha de rosto. Eu dobro uma parte no meio de novo. Está vendo? E aí... Não sei se você está pegando aí no vídeo. Cadê o outro ponto? Eu dobro de novo no meio. Então, vai ficar duas dobras. Está vendo? E ela vai ficar assim, compridinha. E aí, eu só coloco aqui arrumadinha. Aí, fica assim, ó. Eu achei que estava filmando e não estava, gente. Mas, aí, fica assim. As toalhas dobradinhas. Quando está usada, não. A gente deixa chicadinha para poder secar, né? Mas, no caso, aqui o banheiro está limpinho. Então, quem for usar primeiro, já chega. Já pega a toalha limpinha. Tudo de bom, né? Olha que gostoso que fica. Agora, eu vou secar o chão. E aí, eu vou secar o chão. E agora, está pronto. Organizei ali as coisinhas, né? O shampoo. A banheira da Helena está limpinha com os brinquedinhos. Que vocês viram que eu limpei todinho. Lembra daquela mancha ali, ó? Tudo limpinho. O box, nossa. Vai ser no espelho. Aí, decorei ali. Mostrei para vocês, né? Como que eu fiz. Queria tanto colocar o efeito aqui. Mas, eu sei que não vale a pena por causa da Helena. Troquei os tapetes. Limpei a bichelinha do banheiro. Está ali. Não mostrei para vocês, mas limpei ela. Coloquei uma sacolinha limpa. Limpei tudo aqui. Olha as prateleiras onde eu guardo as coisinhas do banheiro. Olha o brilho dessa pedra. Ah, é tão gostoso limpar. E dá trabalho, né? Mas, é tão gostoso você limpar e depois olhar as coisinhas que a gente vira mais chusa. Escovas. Espelho também tudo limpinho. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora, deixa eu ir para a minha luta que tem mais coisa ainda para fazer. Oh, 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 oh.